Ela vai tumbar, olha o guidão virando Olha lá, está descendo só o restinho da gasolina Cortando de giro, hein? Anda, 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 anda E morreu Salve, salve, rapaziada Secou a gasolina do carburador E aí, mano, quem é você, velho? Sabe que não é nem sabe o nome dele mesmo até hoje? Lógico que sabe, já falei que precisava Salvador da rima, cara, eu não lembro Como que é seu nome mesmo? Douglas Douglas É o famoso Dodô Ih, nós estamos falando do nome do cara, não dessa opção sexual Ele é conhecido como Dodô Por causa de que, mano? Pô, mano, corta esse vídeo, vai de novo Ah, não, mano, sem edições, sem edições, mano Ó, eu estou vendo que vocês já olharam ali Não dá nem pra negar mais, olha lá O que significa isso, Russo? Um monte de coisa Não, mas aquilo ali no chão, aquela bagunça ali Uma bela bagunça Obviamente, por enquanto Bom, o negócio é o seguinte Eu estava meio revoltado hoje Porque eu queria fazer essa mobilete aqui pra arrancada Porém, eu estou vendo que vai dar muito mais trabalho Deixar ela leve E uma das coisas a deixar leve é arrancar peso Então eu pensei, vou cortar tudo ali Vou picotar tudo Vou ver o que que dá Só que eu queria uma carenagenzinha Pra pelo menos dar um acabamento Aí eu fui pesquisar valor aqui de peça Meu Deus do céu, Berg Vai lá, dá uma voltinha pro pessoal ver ela andando Vai lá, tem gasolina, cara aí Aí, resumindo Fui ver, estava caro Decidi fazer a peça Eu já tinha papelão aqui Já tinha também essa tranqueira aqui E tinha fibra de vrido Então tá aí, rapaziada, ó Comecei a fazer já essa bagaceira Vou deixar o restante pra amanhã Olha que doideira, mano Jeff carenagens Olha aí, rapaziada Ó, só pra vocês terem uma base De como que vai ficar, ó Isso aqui eu fiz só provisoriamente, tá Aqui ainda não é a posição definitiva Enfim Mas olha aí, rapaziada Como que vai ficar, ó Imagina que não tem esse pedaço lá Olha aí que top, mano Enfim, rapaziadinha Vai dar um trabalho ainda fazer Pra finalizar isso aqui Mas tá aí, mano Olha lá Amanhã eu vou recortar Vou jogar mais uma camada Então basicamente é isso, mano Amanhã tem mais novidades sobre essa peça Vocês viram aí que amanhã é feriado Porque hoje é terça-feira, né, rapaziada? Amanhã talvez sujeita rolê E coincidências acontecem Olha quem chegou aqui, mano É só vagabundo trabalho Ah, cachorro louco Palmeiras, mano De azul Que Palmeiras azul é esse, mano? É o verde Ali, ó Os caras me veem com essa mobilete Pergunta se é a mobilete do Palmeiras Eu falo, cara Você tá vendo algum jogador em cima dela, mano? Eu falo, não é, cara É minha mesmo E só uma curiosidade de pessoalzinho Que eu tenho que falar aqui a respeito Olha bem Vê se vocês acham uma semelhança ali Primeiramente Toda roda que vocês veem de liga Que for de três palitinhas Assim você pode ver, mano É engraçado Elas param alinhadas certinho, velho Olha lá Mesmo desenho Olha Meio que o guidão tava virado ali, ó Aí Puta merda Olha lá, mano É verdade, velho É uma coisa de louco Eu falei, não Deixa ele vir com essas ideias Que eu vou logo mostrar Minha mobilete Que tá parada há uma semana No mesmo lugar ali, ó E hoje mesmo Eu fiz questão de dar uma acelerada nela ali Parada E a roda girou E olha só Eu acabei de dar uma acelerada ali também E a minha roda girou E parou do mesmo jeito Eu não tava acelerando ali Pra mostrar a roda Ih, mano Olha lá Mostrar a roda da Mobi, cara Ah, você tá de mula, cara Aqui, rapaziada Ele falou que a outra roda Ele não vai mostrar não, né Vai, mano Eu quero que você mostre pro pessoal O bagulho andando aí, ó Porque quem viu no começo do vídeo Achou que ela disparou Porque o motor tá zoado Liga a gasolina lá E liga ela na marcha lenta Vamos ver se tá boa mesmo Não funciona Quebrou O dono Não, ele não quer ligar pra vocês verem não Ele falou assim Ele quer fazer mistério Quem quiser ver ela funcionando Volta lá no começo do vídeo, né É ou não é, mano? Lógico Então tá aí, rapaziada Não vai ligar porque vocês querem ver ela ligada Ele mandou eu voltar lá no começo do vídeo Esse menino Esse menino não tem juízo não, mano Isso aqui, mano Como que é, mano? Dá uma entrevista aqui pra nós Aqui, mano Como que é você ter uma 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 motoca em 2022 O que você quer saber? Snoop Dogg Diga aí pra nós Tá tudo lindo Clica e dá um like Aí, rapaziada É só pegar e andar agora Quem quiser, tá na mão Vocês já ouviram, né? Deixa o like Tamo junto aí Se inscreve, comenta, compartilha E é nóis, rapaziada Ó a bagunça aí na frente da oficina